A vereadora Yasmin Nascimento tem participado de sistemáticas reuniões aqui no plenário da Câmara de Bauru para discutir o andamento das obras de construção das marginais da rodovia Marechal Rondon. Ela faz um balanço sobre esse trabalho. Estamos indo para a quarta reunião, onde a Via Rondon se prontificou a apresentar o projeto no todo e o projeto que já está definido com a Artesp. Nós vimos pelo levantamento da CDCOM que 244 empresas estão envolvidas no trajeto dessas obras. Acredito que depois dessa apresentação, das discussões, os empresários apresentarão soluções, creio eu também que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, CEPLAN e da CDCOM, também apresentarão formas, soluções que a gente possa encontrar para acalmar os ânimos desses empresários, tendo em vista que alguns deles já foram embora de Bauru, então a gente não quer mais perder. Também pedimos ao Ministério Público que entrassem nessa luta com a gente, para que eles fornecessem para nós o projeto em si, que desde 2017 eles não forneceram projetos, não forneceram as plantas, terão áreas que terão que ser desapropriadas, terão que entrar em contato com pessoas particulares. Então, eu acredito que na próxima reunião, dia 11, às 19h, no plenário da Prefeitura, a gente vai conseguir sair com algo mais consistente.